Está aqui uma excelente opção para você morar muito bem com a sua família, no Leparque Residência da Vanguard Home. Inclusive um grande sucesso de vendas, acabou de ser lançado a segunda torre para comercialização, não é Paulo? A segunda torre desse empreendimento acabamos de lançar essa semana. Que legal. Um, dois e três dormitórios, verdade? Isso, com plantas flexíveis. Por exemplo, a sua unidade de três dormitórios, você consegue reverter ela em dois dormitórios, com livre ampliado. Olha que interessante. E a área de lazer, completa? Completíssima. Mais de 20 itens de lazer é um condomínio clube. Isso aí. E a localização, então, privilegiada. Você vai adorar. Pertinho do Parque Bacaxeri, fantástico. Colado ao Parque Bacaxeri. Tudo para você ter mais qualidade de vida com a sua família. Então tem que aproveitar porque o preço está mega especial também. Isso. Temos unidades à vista a partir de R$ 202 mil. Porém, se for parcelado, nós temos condições especiais de flexibilidade total que você pode encaixar no seu orçamento. Facilidade e oportunidade. Então não deixe de conhecer. O decorado está uma graça. Você vai se apaixonar. Central de vendas aqui na Jovino. Jovino do Rosário, número 1790. Rápida de Santa Cândida, sentido centro. Isso. Fácil de encontrar. E telefone também, Paulo. 4102-2000. Esse é o Le Parque da Vanguard Home. Está lindo.